A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara prendeu dois jovens, um de 21 e 19 anos, por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste, após flagrante pela equipe tática de incorporação na noite deste domingo dia 8. Durante o patrulhamento, ao visualizar o Honda Civic em alta velocidade, os agentes da GCM tentaram emitir uma ordem de parada, que não foi respeitada pelo motorista do carro. Os homens, então, jogaram um pacote branco pela janela e foram alcançados até serem abordados em frente ao condomínio Manacá. Os guardas não encontraram nada de ilícito com os jovens, no entanto, em uma busca no automóvel, acharam dois microtubos contendo cocaína. No retorno até o local, onde os indivíduos despejaram o pacote para fora do carro, foi identificado que 110 gramas de cocaína pura. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e permaneceram à disposição da justiça. O veículo foi recolhido ao pátio municipal. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.